Dorival Caymmi Dorival Caymmi Dorival Caymmi Florismo manda bandeira A minha cima é verde amarela feito à banana Ouro cobre o espelho esmeralda No berço esplêndido A floresta encalga A manja é dourada Do mar Lavar água Sete Quebra Chama Dota de ferro Oxumar é Homem e mulher Na cama Cheje Tuas asas De pomba Presa nas costas Como é o Que aguenta Por um fim Sofrem O bafio Da fera O bombardeio De caramba Ou a senha Da iãngua Cheje Tua boca Do lixo Escarro Sangue De outro Hemopitiz E no canal Do mangue Cuida Pulo Das cinzas Chama Rebenta a dança Oxumar é Dança em teu mar De lama A A Ela O A Cila O A A A A